A sua irmã tá aqui, né? Eu vou buscar ela agora. Eu vou buscar ela agora. Não, eu vou buscar ela agora. O Renato me ligou agora, falando que minha irmã tá lá na casa do Elis, sozinha, não podia ir mulher, porque eles tão fazendo um bagulho muito louco lá. Ô filho, mas não vai de cabeça quente. Por favor. Não, tá de boa. Tá, rapaziada, chegamos. Mano, tá lá dentro com o Vini, tá lá no quarto. Ideia. Tá de graça. Mano, você tá tirando com a minha cara, é ideia? Não, vai. Vai, você vai do carro agora, não tá nem... Eu falei que é legal. Eu vim escondido só, depois a gente conversa e você, olha quanta gente que tem aqui. Com o tempo do mar sozinho. Você queria fazer graça, né? Com o tempo do mar sozinho. Não quero mais ser com o mar sozinho. É sério, é sério, é sério. Não quero mais ser com o mar sozinho. É sério, não quero mais ser com o mar sozinho. Mãe? Mãe? Olha a Letícia aí. Ai, caralho. Onde você foi? Tô falando sério. Calma. Eu não tô calma, não. Calma. Eu não tenho que te buscar. Calma. Você mentiu pra mim. Eu não menti. Ah, tá horrível. Senta agora. Eu quero saber a verdade. Onde você tava? Tava na Elite. Fazendo o quê lá? Fazendo o quê? Eu deixei você lá? Você pediu? Por que você tá fazendo isso? Você tava com quem? Eu tava com o Vini, com os anelos, com tudo aquele povo lá. Por que você tá fazendo isso? E ela vem também respondendo, na frente dos outros ainda. Não, eu não te respondi. Respondeu sim. É uma aliação só. É, então. Eu falei que ia contar pra mãe. Você acha certo? Você acha certo? É essa hora que horas são? Uma hora da manhã? Ou mais, sei lá. Tem que sair pra te buscar? Você é mentindo desse jeito? O que que tá passando na sua cabeça? Falei? Pede desculpa pro seu irmão. Eu já falei desculpa. Mas não é desculpa da boca pra fora, não? Mas eu não falei não. Boca pra fora. Falei, Nandrô? Boca pra fora. Não, eu pedi desculpa e... Eu tenho que rever essas amizades, Justiça. Não tem como, assim. Você nem saiu com essa roupa. Ele fica tirando... Ele fica tirando o sarro, sabe? E aí você vai na onda da brincadeira. Você pensa que você tem quantos anos? Você não tem que estudar amanhã? Sim. Então, agora que horas são? É, mais de uma. Tá falando desculpa. Não tem o que falar. Só desculpa. O que você pensa na cabeça? O que que passa? Mãe, foi ver alguém. Vê o quê? Vê o quê? O cara não tá nem aí pra você. Fala isso. É verdade. Acorda pra vida. É sério. Vai pro seu quarto. Tá bom, desculpa. Não é desculpa, não. Você tá de castigo, viu? Tá bom. E eu não quero mais ninguém de seus amiguinhos nessa casa. Tá bom. Não é tá bom, não. Tá bem? Não é. Não é, não é, não é. Obrigada. Pelo que eu entendi, ela foi escondida lá. Ela mandou. Ele especulou lá o Vini. Tipo, como ele não fez nada, ele se achou bambambãozão. A gente só nunca foi lá. Então, tipo, ela tava levando tudo na brincadeira. Aí, na hora que eu cheguei pra falar lá, eu falei, e aí, mano? Por que você levou minha irmã? Aí, depois, o coronavírus me explicou. Ele falou assim que ela não... Ele não levou ela. Ela que foi lá no porta-malas, parece. Alguma coisa assim. Então, tipo, ele já se cresceu. Porque ele fala que a culpa daí não é dele. Nossa. A culpa não é minha. É ela que veio. Entendi. Mas, tipo, ela que veio. Tipo, do nada. Então, se ela achou engraçado fazer isso... E ela ficou te respondendo? Ah, só na hora que eu tava no telefone pro coronavírus, entendeu? Ela falou assim... Eu falei, como que você foi aí? Ela, eu tenho mão, eu tenho perna, eu tenho duas pernas, eu faço o que eu quero. Tipo, alguma coisa de tipo, não é? Aham, só... Ué, eu vim pra cá. Por quê? Porque eu tenho perna e braça, eu vim andando... Aí, tipo... Nossa, que debochada. Foi debochada, porque ela tava na frente do povo ali. Aí não queria passar por... É, de... Não queria levar bronca. Aham. Porque se passa, você é superior. Ah, eu acho que, tipo... Ela não deixar ela ver o povo, os moleques, dar uma proibida pra ela... A Letícia nunca foi mentir. Eu falei, eu falei, eu falei pra tu não. Ela sempre falou a verdade, por mais que ela fizesse coisa errada, ela sempre falou. Então, André, eu não gostei disso, porque daí você não sabia. Não, não sabia. De jeito nenhum. Então, ela, tipo, foi... E aí, minha mulher tem aula, cedo, olha o horário que tá. Foi indo na onda, sabe? Tipo, de brincadeira. E é sério, né? Porque se ela foi no porta-mala dele... Já pensou, bate atrás, ele bate o carro, e ela tá ali no porta-mala? Meu Deus. Meu Deus, acontece alguma coisa. Ai, meu Deus, que cabecinha essa Letícia. Muito obrigada, filho, por ter olhado pra casa, viu? Aí, eu converso com ela. Vê pra ela não... O Vini não ficar ligando pra ela. É, não. Que daí, por quê? Por que que acontece na cabeça dela? A gente é o chato. Sim. E o Vini é o legal, descoladão. Uhum. Aí, ele vai ficar conversando com ela, e ela vai, tipo, achar que a gente que tá errado ainda de brigar com ela. Sim. Aí, tem que ver isso aí. Porque daí, se o Vini ficar falando de bafurada na cabeça dela, ela vai ficar caindo. Perdida de novo. E aí, ela não sabe... Tipo, o Aluncio não entenda. Porque na hora que ele tá aqui também, ele é legal, fala que vai ficar com ela. Aí, depois, não tá mais com ela. Daí, ele fica nesse lenga-lenga. Na verdade, ele fala que quer, mas não quer. Não, não fica só nessa porta de pariu. É, fica só nessa vai e volta. É, se você é inocente, boba, fica acreditando no papinho dele. É. Vamos lá, ó. Tô indo, tá? Tá. Tchau. Desculpa, tá? Tá. Não dá pra ficar fazendo esse bagulho, não, tá? Uhum. E, ó. A mãe vai conversar com você. Nem quero estar aqui. Ouve ela. Ela não tá falando por mal. Não, sim. Ela quer seu bem. Porque imagina se acontece alguma coisa, entendeu? Uhum. Você lá no porta-mala, tal, acontece um acidente, aí. A mãe não sabe nem onde você tá. Não sabe aonde foi. Pensa que você tá num lugar, você tá indo pra outro, entendeu? E, é que você nem pensou nisso, né? Então. Então, foi por... Pensar assim, vai. Então. Mas tá bom, então desculpa. Desculpa. Beijo. E a mãe vai deixar o seu descartigo. Não vai deixar a minha nem ninguém aqui. Ah, tá bom. Ó, tá bom. Beijo. Tá bom. Olha, olha. Olha como isso. Obrigada, viu? Pus a corja com ela. E resolvi isso de vez. Vambora. Depois a galera se colocou na hora de revisão. Tá, eu vou ligar pra ele, hein? Tá. Pelo que eu entendi, eles mandaram a gente fazer uns negócios muito loucos lá de tabuleiro Ija. É, uns negócios muito loucos. Meu, não tem louco. Um saco louco lá. Aí, não era nem... Não podia ir menina. Aí eu vim só pra contarear tudo. Levou a Letícia. Mas aí, pelo que eu entendi, a Letícia foi por conta própria. Uhum. Entendeu? Tipo, o Coronado pensou que o Vini tinha levado. Mas aí, depois o Coronado falou que ela que foi sozinha. Então, vê se a Letícia... Dória é mal apontada. É, então. Nada a ver. Ai, meu Deus do céu. E só tinha Letícia de menina? Só. Só. Por isso que ele falou. Ele falou, mano, não era pra ter menina aqui. Aí, só tá surmando. E aí, o Coronado, como ele é muito uma amiga, ele falou, ó, a sua irmã daqui... Tipo, por exemplo, se eu fosse outra menina lá e não conhecesse, eu ia avisar. Eu ia ficar lá. Mas por ser a minha irmã... É, por ser a minha irmã, ela ia avisar. Não, também que o Coronado avisou, filho. Ai, deixa eu falar, viu? Mas vou resolver isso de uma forma bem... É, igual eu falei. Tipo, ela tá... Tá muito... Saídinha. Saídinha. Como eu falei, que se você quiser tirar o celular dela... Uhum. O iPhone... Sim, tem que fazer tudo isso. Deixa eu ajudar a gente de forma. É, certo. Pra escola, pra casa... É. Ficar aqui, não ficar indo mais no shopping. Uhum. Aí você vê, não sei. A gente fala, ela já tava de boa, sabe? Aí voltou... Aí, tipo... Ela tava triste, porque não tava dando certo. Aí... Passou. Aí passou um tempo, ele veio aqui, conversou com ela e ela voltou atrás. Aí agora se perde de novo. Eu vi, ela começou a beber essas coisas, né? É. Aí nada a ver esse negócio. Acho que a cabeça dela, por estar muito na adolescência, ela tá tipo... Não quero mais. Ah, eu quero. Ah, eu vou beber. Ah, não vou. Tipo, tá muito... Tudo que ela quer fazer, ela tá fazendo tipo... É, 8.80. Na explosão. Sem pensar. Então, deixa ela quietinha aqui, porque daí se ela não for fazer... Ela não vai ter como fazer nada. Sim. E só conversa com ela, que tipo... Não é pra sair, pronto. Acabou. Sim, sim. Mas ela tava de boa. Vai ficar brava, não pode, né? Não sei o que... Até, tipo... Até ver se, tipo, que ela tá ficando de boa. Se ela tiver responsabilidade, tipo... Vem na escola, ou ir no shopping e voltar e não ficar fazendo mais essas coisas, aí... Não, mas é melhor cortar. Porque pra ela aprender e obedecer a gente. É isso aí. Beijo, mãe. Tchau. Vai lá, filho. Olha eu vou, hein? Tá com o abraço, viu? Vamos embora. Bom, rapaziada, é isso. Deixa minha irmã aqui na casa da minha mãe. Com certeza minha mãe vai conversar com a minha irmã. Tipo... Eu acho que tudo isso que minha irmã fez foi... Na loucura. Tipo, foi sem pensar. É... Meio que na fase adolescente, tá ligado? Eu não vou julgar ela, porque eu na minha adolescência, eu acho que já deve ter feito coisa pior. Mas, tipo... Quando eu era adolescente e fazia coisa, ele fazia merda... Mano, sempre tem consequência, tá ligado? E não vai ser diferente pra minha irmã. Ela fez coisa errada, vai ter consequência dela. E eu sei que ela vai evoluir, tá ligado? Igual você... Hoje, você que tá me assistindo aí. Às vezes você já fez alguma coisa, você aprendeu com o seu erro. O que que não pode acontecer? Continuar errando, tá ligado? Tipo, você errou nesse bagulho, hein? E você continua fazendo a mesma cagada? Aí, tipo, você que tá querendo fazer. Mas, pelo que eu entendi, minha irmã se arrependeu de verdade. Ela tá com uma cara de bosta. Tipo, tá arrependida. Minha mãe falou com ela, então... Nossa, minha mãe vai falar um monte agora, pega. Um monte, eu tenho certeza. Aí, tipo, tomara que ela mude esse pensamento. E ela não veja minha mãe e eu como a pessoa chata da história, tá ligado? O porquê eu quero que ela não pense que a gente é o chato. Porque, mano, a gente só quer proteger. Enquanto o Vini, ele tá querendo, mano... Tipo, se sair por boluzão, tá ligado? E, tipo, nessa fase da adolescência, pelo que eu entendo... É que, tipo assim, o errado é nós ainda. Tá ligado? Na cabeça dela, tipo, a gente que... Tipo, eu fui lá e estraguei. Tipo, busquei ela, tá ligado? E, mano, deu certo. Tá ligado? Acho que se fosse qualquer uma pessoa da família de vocês, vocês... Eu acho que fazeria a mesma coisa. Então é isso, mano. Depois vou conversar com a minha irmã. Com certeza ela vai absorver tudo que eu falar pra ela. Porque ela me ouve sempre. Ela só não pode ficar muito caindo no papinho dos outros. Que daí ela, tipo, quer ser descolada. Quer fazer brincadeira sem graça. Quer, tipo... Mano, tá ligado? Tipo, ir na onda, tá ligado? Vai na onda, vai que tá engraçado. E não é bem assim que funcionam as coisas. Tipo, fez coisa errada, tem consequência. E tem que pagar por isso que, tipo, tem que aprender, tá ligado? Ah, mano, é isso. Eu vou chegar em casa, rapaziada. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. É... Vou ver amanhã a gente conversar com o Vini. Eu fiquei meio bravo na hora que eu tava indo buscar ele. Mas eu vou deixar ele falar a versão dele. Pra mim trocar uma ideia, tá ligado? Pra mim ver o que tá acontecendo. Porque se ele ficar com a sapatifaria de ficar forgando comigo... Aí eu já vou cortar a relação e falar... Mano, fica de boa no seu canto. Fica de boa no meu. Não enche mais meu saco. E é isso. Tá ligado? Vamos ver o que ele tem pra falar. Se é válido ou se é só encheção de saco, tá ligado? Bom, rapaziada, então é isso, mano. Cheguei aqui em casa já. É... Valeu, Jaminho. Entendo comigo, mano. Olha que horas são, mano. Vocês têm uma base. 1h33 da manhã. O Jaminho comigo. Jaminho, mano... Vamos resolver as cagadas da Letícia. É. Valeu, mano. Tamo junto. Isso vai vazar, né? Tá ruim, mano. Deixa eu te chamar, irmão. Não soa, mano. O Eduardo tem que tá aqui. Verdade. Ai, ai. É isso, rapaziada. Valeu, mano. Tei do lau comigo. Isso aí foi foda. É isso, mano. Hoje eu não sei o vídeo por aqui, rapaziada. Amanhã eu vou conversar com o Vini. Vou tomar conversa bem séria com ele. É... Mano, vou conversar com todo mundo, mano. Quem quiser falar comigo, eu vou estar ouvindo. Vou colocar o certo pelo certo e o errado pelo errado. Se vier com o lado daí, papo furado. Muita brincadeirinha, nada a ver. Já vou cortar, já vou falar, ó. Vou parar, não quero isso. E chega, mano. Vou colocar um ponto final dessa história aí, porque tá enchendo já o meu saco, meu parceiro. É isso. Valeu, falei. Fui.